Fala aí meus afusmufuzinhos, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série nova Antes de mais nada, eu queria pedir que vocês olhassem a descrição do vídeo Porque todas as coisas sobre a série tá lá na descrição Resumão, os créditos da série tá lá na descrição Então antes que você comente alguma coisa e tal, vê a descrição, tudo bem? E é isso aí, pra quem não tá ligado, essa série funciona assim É uma série de corrida, porém com mods aqui no Minecraft E é o seguinte, a gente tem três participantes O participante da Ilha do Canto, o participante do meio e o participante do outro lugar Cada um com o seu caminho que é gigante São escadas enormes que apenas sobem, só vão pra cima, então a escada não desce Então seu objetivo é chegar no topo do topo Aquele ao chegar no topo de todas as escadas primeiro, ganha o jogo E pode infernizar a vida dos outros participantes E é o seguinte, todas as escadas são lotadas de luck blocks Igual essas daqui, que podem ser da sorte ou do azar A pessoa tem que quebrar todas elas pra conseguir passar até o final E durante isso, vocês vão ver vários podres saindo por aí Então se você não sabe nada de ruim sobre Akatsuki, sabe? Eu, Frango, Top Line, Dre Relaxa aí nessa série aqui e você vai descobrir tudo da nossa vida E é isso aí, vamos lá logo No episódio vocês vão entender um pouco melhor Tchau, fui Ah, e o detalhe Deixa eu gostei, tá bom? Quanto mais gosteis, mais chance dessa série continuar Tchau, fui Valeu rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio dessa nova série Chamada Escadão E aí, vocês estão preparados? O que é isso? Ah, e o seguinte, pra estrear, mano Nada melhor do que a gente usar um modpack Que todo mundo gosta aqui no canal Que é o Dragon Block C Mas é o seguinte, tem regras, mano Não pode voar Entendido? Galo? Entendido, Galinha? Não pode voar, Galinha Respeita Então, Galo de Moicano E, Gordão, não pode pular Tá bom alto, entendeu? Me chamar de Gordão já, cara? Sem começo É, de graça, né? Vamos lá, então, ó Cada um no seu caminho Clica aí, eu já cliquei no meu O meu do gelo aqui, ó Do meio de vocês Top Light, você foi no meu? É, eu não sei o que que você vai ser Uhul Ó, é o seguinte Dentro do baú, mano Tem vários itens pra gente usar no Pra, tipo, pra PVP Um atrapalhar o outro E aí, vocês dois estão preparados? Oi, eu queria avisar um negócio, mano Quem morrer, perde os itens em tudo Só avisando, tá bom? Sério? Ai, quase Nossa, eu tô louco pra pegar esse cara Olha lá, olha lá Olha lá, o infeliz Acerta Boa, acertei Matei Falou Falou Top Ó, Franco, Franco A gente esquece mais tempo Vamos passar, vamos? Vamos Eu garanto que você vai trair É a reunião de velhos agora, né? A gente conhece mais tempo Já era, passamos, passamos Boa Cara, é malandra lá Não é bobão Olha lá, como que ele foi Putz, como que eu vou chegar lá? Oi, Ney Não Não Nossa, Ney Que isso Ah, não Acertei Mano, eu sou melhor no arco em praxe do que você, mano Não é jeito de se esconder, não Depois a gente vai achar você O bloco Mas galinha não voa não, Franco Você caiu aí, mano? Isso Ai, ai Se eu fosse assim, eu saia da base Olha lá o cara pegando madeira pra não fazer o parkour Caramba, mano Ele tá pegando madeira Mano, a minha azar block tá muito de boa Só vem só umas duas armas Só vem só umas duas armas Tipo, azar não drive o block Quase eu morri pra mim mesmo Ô, cês tão me trollando, gente Ai Para, para Ai Peraí Meu Deus, acerta Boa Caramba Uhul E aí Nossa, eu queria acertar no ar, ó Fui Que isso? Nossa, que explosão foi essa? Foi minha, ô O que? Falar nada pra vocês, viu Falar nada pra vocês o que? Cês são um bando de safado, mano Ô, já foi logo... Nossa, que lazareta Ai, tu mano, ele não fez isso Ele me derrubou, véi Nossa, que lazareta Caiu sozinho também? O templo caiu na minha cabeça aqui Nossa, eu ia cair sozinho Ai, eu vou morrer E aí, eu vou morrer, porra É bom que fique de igual pra igual Vai lá, morre, morre, morre Não, não Eu vou ser o único invicto aqui sem cair Cê vai ver Cê vai ver, mano Nossa, eu já tô até recuperando meus itens Eu vou pegar um arco, porra Nossa, sabe o frango Que eu nem coloquei um like blockzinho ali, né? Você colocou um like blockzinho no caminho dele? Não sei, será? Sei lá, mano Cê é meio louco Vem, né? O que que eu faço? Aqui Quando vem essa porcaria aí? Ó, você tem duas opções Você quebra obsidia Ou você dá barra aqui, ó Porque senão... Tragão quebra Você quebra? Vai ficar lá um ano Vai ficar um ano Vai perder, boa Vai, vai, vamos, vamos Ó, é o seguinte Oi, e detalhe Cês tão ligado, né? O primeiro que chegar, mano Já era Alô, frangão Boa noite Pode infernizar a vida do outro Ai, meu Deus Isso vai ser muito bom, mano É muita nostalgia isso aqui Vai ser muito, muito bom, mano Calma aí Nostalgia É, é uma nostalgia Eu tô ligado que eu vou chegar primeiro Quando eu sei chegar Não Não, não, não Mano, todo tipo de série de competição Eu sempre cheguei primeiro, mano Todo tipo Ai Quer ver a primeira que cê não vai chegar? Mano, cê tá lá atrás, top Meu Deus Meu Deus Jesus Jesus, Jesus, Jesus Espawnou muito o mob, mano Não tô vendo Ai Calma, calma, calma Não, não, não Não, não, não Calma, calma Tá tudo sob controle Relaxa, eu tô matando tudo já, irmão Esqueceu que eu tô no Dragon Block? Cê esqueceu que eu tô no Dragon Block? Relaxa, eu tô matando tudo já Ui Pode colocar Acabou de passar um carro ou um foguete na casa de alguém Na minha que não foi Nada Nossa, não tô enxergando nada, mano Tô muito cego, né Calma aí Calma aí Nossa, escondiou minha filha aqui Ô, top line, top line Oi Já que o frango é o único a ter os bagulho Vamos focar Bagulho, como é? É, ele derrubou Nós dois caímos, né? Eu me matei, né? Você se matou? Ah, então tá bem Vamos focar no frango, né? É, então Eu ia fazer isso Ah, é trollagem Ah, hoje eu vou jantar um franguinho assado Mano, não precisa Porque os bichos já tão me trolando Os bichos tão me trolando Cês não tão entendendo Ô, peguei um arco Nossa, peguei um arco Que isso? Peguei um arco Que isso aqui? Parece que é alguma coisa de um chat pra você? Não O bichos já tá desabilitado Tá bem Não fala, frango, não fala Peraí, o top Não, eu vou habilitar, peraí Não, não habilita Não precisa Por que não? O top roubou? Não Não, é porque apareceu que o deserto venceu Só que apareceu o leite que bugou Ah, tá, entendi Ah, ele ia falar Ué, o top ganhou Nossa, mano Nossa senhora Mano, as do que bloque Isso Ô, o cara tá dando rage já? Ah, morri pra aqueles bichos traça lá Mano, cês tão muito lá atrás, velho Não, o creeper quebrou o meu negócio de dar spawn E eu tô nascendo na ilha do top line Entendi Ah, mano, já era Nossa, eu peguei um arco de novo Só que agora é encantado, mano Com infinidade ainda Ó, ó, ó Cair só, mano Cês morrem e não volta pra cá? Não, eu não morri Ninguém morreu aqui Acabou que apareceu aqui Top line do céu do world Top line morreu? Tô visitando o céu aqui Foi mal Ah, tá, entendeu Eu não morri, mano Tô vivão Cês não morreu até agora? Mano, então Toda vez que vem alguma coisa pra me matar Eu consigo matá-la antes Ou eu consigo pular antes de cair Sei por quê Eu também sei Por quê? Vai, fala Eu não vou falar nada do que sense Porque ele é do capão E aí ele consegue matar Rápido Dá bem que o frango não entende a piada interna, né? Eu entendo É que eu não quis falar nada mesmo Entendeu? Eu vou começar a balhar vocês, hein, gordão Os dois gordão, hein O que os dois gordão estão falando? Vou balhar O que os dois gordão estão falando? Tira aquela moeda lá que eu te dei pra pôr no bolso do Inê, desculpa O louco? Falou que você tem que andar com moeda de tão leve que você é, hein, Nê? Ah, meu Deus Senão você pode ser bom O banco tá cobrando a moeda, hein? Eu tô adorando essa série porque eu posso zoar vocês à vontade, mano Dá mais o top line Ô, 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 frango Tem uma história do top line aí, mano? Ai, lá vai O primo dele que falou Ai, pode falar É a história de eu roubar bolo? Não, não, calma Antes de mais nada Opa, ô, o que apareceu pra vocês no chat, hein? O jogador vai ser a perder É, então Dá aquele game mod, né? Agora A gente precisa pra Agora o top Agora Agora se liga Tem uma história assim, ô, frango, do top O que aconteceu? O primo dele me falou Que o top line, ele é tão porco Tão porco Não Nossa Olha lá, olha lá Não, você vai falar mentira aí, velho Não é possível Você sabe que é verdade Ah, tá se entregando? Tchau, top Não Ó, então O primo do top falou Que ele é tão, mano Que ele é, tipo Tão porco Tão porco E ele chegou um dia aí Não E ele E ele passou, acho que foi Quatro dias, frango Sem nem trocar de cueca, mano Usando a mesma cueca Meu Deus Quatro dias Eu tenho uma explicação pra isso Mano, pra quem é homem, tá ligado? Do que quatro dias Com a mesma cueca É muito porco, velho Dois dias até que vai Mas Vai, você explica Vai, fala aí Era meu cuecão de super-homem, mano Me dava sorte Você passou quatro dias, top Com a mesma cueca O que tem, velho? Não dá nada Quatro dias, top Eu ainda fiquei charmoso Pra as pitangas E o frango Aí também tem uma restauranteira engraçada Pitanga, você não pega ninguém, top O frango O bom de eu estar de game mod É que eu posso falar tanta porqueria de vocês E vocês não podem fazer nada Então Então, né O frango Tem uma Tem uma Tem uma história do frango Que eu lembro que é muito Olha ele Uma árvore Que bonita Caramba Agora eu quero ouvir O frango tava me zoando Deixa eu ouvir agora Tô boa Gostou? Então Assim Tem um negócio do frango Não, não vou falar Não vou falar Vai, frango Vou ficar sem falar Ah, não Por quê? Não, não Porque é mais legal você, top Cadê você, aliás Onde ele tá? Que bonitinho Ele tá ganhando quietinho, frango Ele tá em silêncio Mata ele, ué Você tá me matando Corri Tá certo Me ajuda aí Não, que isso? Corri Você não vai Eita Voou, bichão Ah, é o seguinte, mano Ó Vamos fazer um combinado Aí eu paro de focar Um de vocês dois Tá Eu Ó Não, eu Tô mais esperado Não, não, não Calma Eu vou fazer uma pergunta E quem acertar Eu paro de focar Pode ser? Pode ser Ó É o seguinte A gente tem um amigo nosso Aqui de gravação Que a gente grava bastante Com ele e tal Ah, vai Ah Você adivinha, sou eu? Continua Não, não Melhor Sabe o que a gente pode fazer? Eu queria fazer alguma coisa pra vocês passarem vergonha, né? Já que eu sou o grande vencedor Já tô no game mod e tal Ó É o seguinte Top nem precisa Ele já faz sozinho Nem precisa de De nada Ó, é o seguinte Ó Eu quero que vocês dois Cada um Vamos ver Faça Faça uma cantada Pra um pro outro Tipo O Top faz uma cantada O Frango O Frango faz uma cantada Não, vai, posso ir? Só tem tipo de declarar pro Frango Vai Frango Vem aqui no meu galinheiro Que aqui tem milho Que Que Posso vir? Vai, vai lá Não Topline Me chama de lama Porque você é hipopótamo E pula em mim Meu Deus Pessoal Comenta aí Como foi a melhor defesa A minha foi melhor Porque a minha foi mais amorosa Ele me chegou A minha foi de hipopótamo É, não Pior Eu gostei É, não Pior O Frango deu mó tapão, né, mano? Chamou o cara A hipopótamo, mano Ô, Frango Como você vai namorar com uma pessoa assim? Vai dar uma penada Pelo amor de Deus Não Você deu uma cantada no top Como você vai ganhar o coração no top assim? Ah, sei lá Não quero o coração dele Você é maneiro de hipopótamo Fala nada Que ontem eu comi um coração de galinha ali Para Top, top, top Oi Morri Tô morto Fica quieto Eu entendi Fica quieto Fica quieto Fica quieto Tá dando item Morri Tá dando item, né, N? Não Saudades Vem, né Mentira Quem vive com a sala franca? Calma, calma, top Fica quietinho Fica quieto Eu tô indo Vai, vamos lá, N? Vai, vai Eu acredito que você consegue ganhar E só colocaram o negócio de azar O que? O cara só tem azar Oi, esqueci o comand De colocar de dia, mano Morri Ah, é set time Não, é time set, mano Time set Caraca Não tinha esquecido Vai lá, top Eu acredito que você consegue Ah, mano Quebraram o meu spawn point Aí foi trollou Aí trollou Opa Eu tive uma ideia aqui Peraí Ah, você falou que ia me ajudar Falou que eu conheço das antigas Só tá me ferrando Não, você perdeu na cantada Ah, mas é porque Você não falou que era uma cantada Amorosa Não existe cantada maldosa Não existe cantada maldosa Ah, como? É, essa daí que eu fiz Ah, mas foi fofinha Porque ele é um hipopótamo Né? Não, se fosse pra fazer isso Eu falaria que eu como frango de natal Ah, aí não dá certo Ele se matou Eu te reportei os dois Pra ver o que ia acontecer Pra ver se eu ia atacar o outro Que porcaria ia dar Sai da piscada Bom, sai daí Não, é aí Caramba, o Top Line tá quase ganhando Tá quase ganhando É sério? É sério? Não, você não viu Não, o cara Deixa eu ver o caminho do frango Peraí Ainda bem que você puxou Deixa eu ver o Top Line Nossa, mano O Top Line tá ganhando isso, mano É impossível Metiu daqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Você deu TP nele Ele tava na minha escada Morri Ah, velho, eu sou muito ruim Vai, vai, vai Calma, vai, vai 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 Vai, Top Vai, Top falar um negócio. Antes da gente começar aqui o vídeo, o que aconteceu? Cada um foi colocado aqui bloco, né? No caminho de cada um, né? Mentira! Mentira! Já sei o que você vai falar. Mentira! Ô Top, Top, ó, calma, não deixa o Top falar. Ô Top, quem colocou o bloco no seu caminho? O frango. Mentira! Assasão aqui bloco era de que, Top? Era tudo de azar, mano. Mentira, não era. Só coloquei duas. O cara no primeiro episódio da série roubou. Não, mentira. Eu coloquei só duas. Para. Tá feio. O Top Line só teve azar. Eu tava olhando só isso, mano. Eu quebrando minhas aqui bloco, normal. Olhava pro lado, tava o Top Line. Vinha, caía bigorna. Caía lava. Olha a minha aqui. Olha aí. Tudo destruído. Não veio uma sorte. Não peguei um diamante. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu, mano. Ô Top, o que você acha que o frango fez? É, como assim? Ele colocou tudo de azar na minha, mas vai ter volta ali. Fica tranquilo. Não, não. Relaxa. Vamos fazer o frango dar uma descansada, né? Já que ele já perdeu, né? Posso fazer as honras? Não, calma aí, calma aí. Corri. Ah, véi. Tô morto já. Descansei. Descansei, frango. Eu tô tão cagado que você me colocou na pedra e veio o traço. Isso é por tudo. Calma aí, deixa eu ver. Ah, o frango. Olha lá. O que ele tá fazendo? Nossa. Olha o cara fodendo outro tiro. Ai, querido. É hoje que eu vou ganhar água. Vou comer uma galinha assada. Tchau. Enfim, vitoriosos podem dar tchau. E o perdedor vai pro Void. Falou, tchau. Fui. Caso queira mais episódio, deixa o gostei. Tchau, fui. E o por favor. Agora vai pro YouTube. Tchau, tchau.